Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. O município de Itapes atingiu nesta semana 85% da meta de vacinação contra a poliomielite e o sarampo, conforme dados divulgados pela Secretaria da Saúde do município. A meta é chegar no índice de 95%, meta estipulada pelo Ministério da Saúde. Pais e responsáveis devem levar seus filhos no posto de saúde do centro para realizarem a vacinação. O posto fica localizado na rua João Ataliba Wolf 846. O Ministério da Saúde prorrogou o prazo da vacinação até o dia 14 de setembro. Isso vale para todos os estados e municípios que não atingiram a meta de imunizar 95% das crianças de 1 a menores de 5 anos. O Ministério da Saúde